Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do recto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre dois grandes erros durante a defecação ou no ato evacuatório, como você queira chamar. Eu te faço um convite, você que gosta dos nossos vídeos, você que está sempre nos prestigiando, faça agora para não esquecer, dá um like, curta esse vídeo que isso aqui é muito importante para o nosso canal, isso tem uma relevância muito importante aqui para o YouTube que acaba passando para mais pessoas. Vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo aí e se você puder fazer agora, faça. Vamos lá pessoal, eu poderia aqui dizer para vocês uma série de problemas relacionados com a defecação, com o ato evacuatório. Eu poderia citar, por exemplo, as pessoas depois que defecam, limpam o cerrado com papel higiênico e esfregam, isso aí é um grande de um veneno, o perfeito seria você lavar com uma água e um sabãozinho neutro, um sabão de glicerina e depois secar com uma toalha batendo. Ou se não puder lavar, está num local inadequado, está com pressa, tiver que usar papel higiênico, limpar apenas batendo. Não se faz isso com uma força, como todo mundo faz, macerando, machucando o esfíntero, o ânus, os vasos. Poderia falar isso, mas não vai ser isso. Eu poderia falar sobre a posição que as pessoas defecam. Muitas pessoas sentam um vaso sanitário e se jogam para trás. Isso é errado. Nós temos músculos ali, chamado músculo pubo retal, os movimentos dos esfínteres. O certo é você ficar um pouquinho para frente e colocar alguma coisinha, um banquinho para você levar as pernas mais ou menos num 15 centímetros, que facilita o ângulo, a briga da edificação e expedir. Mas também não vou falar em relação a isso. Eu poderia talvez falar em relação a pessoas que fazem um uso de uma duchinha higiênica para colocar líquido para dentro do reto, para poder defecar pessoas que são constipadas. Eu diria, isso é muito ruim, isso aí faz causar um problema no esfínter anal, você não tem o controle da quantidade de água que você coloca com a duchinha para dentro, mas também não vou falar em relação a isso. Também poderia falar de pessoas que ficam se espremendo para defecar sem estar com vontade só, por exemplo, vai sair de casa e acha que tem que defecar e ficar lá fazendo força, força, força sem estar com vontade para tentar ver esse defecto, mas também não vou falar nisso. Tudo isso que eu citei até aqui são coisas extremamente importantes, mas eu quero separar duas outras. E eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo. Eu sei que esse vídeo fala sobre um assunto íntimo, um assunto extremamente comum, que tem que ser abordado por um coloproctologista. Então, se você pelo menos poder compartilhar com familiares, com grupo do WhatsApp, compartilhe. E uma coisa que eu esqueci de dizer, você que nos segue aqui no YouTube, se você quiser nos seguir no Instagram, lá é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Lá eu tenho publicações diferentes do que eu tenho aqui no YouTube e aqui no YouTube eu tenho publicações diferentes do que eu tenho lá no Instagram. É um prazer te receber também lá e dar informações muito especializadas sobre uma área que é cheia de tabuço. Ok? Vamos lá. Primeiro grande erro relacionado com a defecação. É ter vontade de defecar e você inibir o reflexo defecatório. Em outras palavras, palavras mais fáceis de entender, é dar vontade de defecar e você se trancar. Por exemplo, estou fora de casa, eu não quero defecar fora de casa, porque eu acabo se trancando para ir no seu banheiro de estimação, como eu gosto de dizer. Pessoas que viajam para casa de amigos, de vizinhos, de parentes e não defeca fora de casa. Ou está, por exemplo, no trabalho, deu vontade, veio o reflexo defecatório e você acabou se trancando. Pessoal, eu sei muito bem, todo coloproptologista é coerente, sabe que tem alguns locais que você vai ter vontade de defecar, que você não vai conseguir defecar imediatamente. Você tem que acabar se trancando um pouquinho e logo que puder defecar, você vai defecar. Mas não faça isso de uma rotina. Tem pessoas que ficam todos os dias, toda semana, inibindo esse desejo defecatório. Pessoal, isso aí leva constipação intestinal. As pessoas vão acabar ficando trancadas no intestino por causa desse ato. Isso aqui acaba fazendo, sabe o que? O teu reto aumentando a complacência, ele acaba sendo dilatando o reto. E vai cada vez mais se acostumando a ficar com mais fezes dentro do reto antes de te dar o desejo. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a defecar e nunca vai esvaziar completamente. Você vai defecar, você vai fazer cocô e nota que nunca sai tudo. Defeca um pouco, mas fica um pouco lá dentro. Defeca um pouco, fica um pouco lá dentro. E tudo isso aí pode ser grandes consequências de você inibir o desejo defecatório. Então ensina para quem tem filhos. Ensina para o teu marido, para a tua esposa, independente de quem está vendo aqui. Para familiares que você tem intimidade de falar. Se você puder, dê o desejo defecatório. Está dentro do possível, perto do manhã. Vai lá e defete. Para a parte da musculatura, do assoalho pélvico, dos esfintas. Para a tua saúde, é excelente você defecar quando der o desejo defecatório. Tem paciente que dizem para mim assim, doutor, eu sou um reloginho, eu vou sempre num horário. Isso aí é excelente, é um hábito maravilhoso, porque você já sabe aonde você vai defecar. Você já sabe como é que vai poder fazer o higiene correto. Mas não é toda pessoa que é assim. Então eu te estimulo dentro do possível. Deu vontade de defecar? Vai lá e defete. E o segundo grande erro é ficar muito tempo sentado no vaso sanitário na hora da defecação. No passado, era muito comum as pessoas sentarem no vaso sanitário na hora de defecar e ficar lendo jornal. Era muito comum. Hoje em dia, as pessoas ficam sentadas no vaso sanitário mexendo em celular, em rede social. Pessoal, isso aí é péssimo. Até já teve casos de palestra que eu dei para médicos, que já teve algum colega especialista que disse. Mas não é interessante a pessoa ficar sentada no vaso sanitário, sem pressa, com calma, para poder defecar tudo. Eu até falei para ele num tom de brincadeira e muitos riram. Eu digo, o vaso sanitário não é local para você se sentir tranquilo e ficar com calma. A área é local de tu defecar e sair. Porque enquanto você está sentado, toda a musculatura pélvica, o astralopélvico, está sendo forçado pela baixo por causa da gravidade da tua prensa abdominal que tu fez para defecar e fica forçando para baixo. Muitas pessoas acabam dilatando vasos hemorroidários. Muitas pessoas acabam tendo prolatos mucosos até do reto. Eu estou acabando agora a quarta cirurgia. E nós fizemos cirurgia num senhor agora, que cada vez que ele defecava, o reto dele vinha para fora e ele tinha que empurrar para dentro com a mão. E sabe qual é a causa dele? Ele não era constipado. Ele sempre ficou muito tempo no vaso sanitário, forçando para defecar, sem estar com vontade e muito tempo sentado mexendo em celular. E acabou por lavando. Até foi por esse um dos grandes motivos que eu lembrei de fazer esse vídeo aqui para vocês. Se você tem um filho que fica muito tempo sentado no vaso, ou algum familiar, diga para ele, não fique sentado no vaso sanitário muito tempo na hora da defecação. Deixa para mexer em rede social depois que você sair do vaso. Deixa para você ler alguma coisa depois que você sair do vaso. Não fique muito tempo sentado. Defecou? Saiu. Ninguém está dizendo que tem que chegar ali, ficar se espreendendo com força para sair correndo. Não. Mas deixa aqui e sai. Dois grandes erros. O primeiro, ter vontade de defecar e se trancar. E o segundo, ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. São preços muito altos que serão pagos mais adiante, possivelmente com correção cirúrgica. E às vezes até mesmo sem correção cirúrgica, não tem nem como corrigir. Ok? Pessoal, se você obviamente não é inscrito no nosso canal Planeta Intestino, se inscreva. Clica aqui onde diz inscrever-se. É um prazer ter você na nossa família, Planeta Intestino. Se inscreva. Você vai receber avisos que nós estamos com publicações atualizadas. E eu te espero também lá no Instagram. Ok? Nós temos também aqui embaixo na descrição do vídeo, um grupo do Telegram, que é gratuito. Se você quiser fazer parte também, te espero lá. Um abraço e até o próximo vídeo.